Relíquias de família podem carregar memórias e histórias. Quando o relógio do falecido pai desta pessoa começou a funcionar sozinho, algo mais profundo e inexplicável estava acontecendo. Meu pai tinha um antigo relógio de bolso que parou de funcionar no dia em que ele morreu. Anos depois, no aniversário da morte dele, o relógio começou a funcionar sozinho por algumas horas, apenas para parar novamente. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook e o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí E aí E aí E aí